Raul, aqui é o Viciado em Lutas, tutorial do que você tem que fazer toda vez que começa o vídeo. Comenta aqui onde tá apontando, dá like, não esqueça disso, inscreve e não deixa de ativar o sininho. Valeu! Raul, bem-vindo a mais um vídeo do Viciado em Lutas, bora assistir a boa época do Pride. Em 2005, o Shogun, Maurício Shogun Hua, o Imortal Shogun contra o Rampage Jackson. Cara, é outro lutador histórico, luta maneira. Cederam aqui pra gente assistir no 0800. Deixa eu tirar um pouquinho do volume, suficiente pra eu escutar os ossos quebrando. Até que eu admito que eu não sou tão fã do período primordial da luta. E eu diria que sim existe, por volta das três gerações, a geração de quando tudo começou, que diversificou o sentido de artes mistas. E hoje em dia, que é um pessoal que tu vê pelos campeões, é um pessoal muito cerebral, muito especialista, consegue fazer uma adaptação da sua arte. E é muito calculista, no contra-ataque mega pontual, acabou. Tipo, se a gente falasse que o pessoal das antigas era muito apelidoso, era muito específico na sua própria arte. E também, eu acho que a geração que o pessoal mais era forte, essa geração que o Shogun tá no limite dessa geração, ele tava no final do que eu diria que é o primeiro período, ele viveu o segundo, o segundo dos marcos é de Jon Jones, que é um dos rivais do Shogun. E a nova geração tem pessoa que fez da sua arte, fez uma adaptabilidade, e tá detonando como o Poitão. Cara, Shogun é uma lenda. A gente vê muita, muita força. Ah, quer saber, eu vou fazer o meio react da vida. Pronto, ele já não gostou da combinação, já... Caraca. Tá louco? Esse cringe, essa tentativa de queda do Shogun. Que isso? Cara, Shogun... É de eu que eu, em 23 anos, né, nessa luta. Pelo amor de Deus. Pouco mais novo que eu. Eu acho que foi por golpe baixo. Só tava pela posição só. Ótimo golpe de encontro aí do Rampage. Eu acho que ele vai pela mais pro BOTS e pra longa. No cringe, ele dá um... Você viu, o Rampage, ele quer muito ir pro córner ou pras cordas. Porque se ele dá espaço pra essas ajoelhadas... Cara, esse é algum, vai abrir um buraco na cabeça dele. Putz, grila. Ele não calculou direito, se equilibrou um pouco. Porque se não fosse... Cara, o Rampage já tá com os braços detonados. Perna, não diria tanto. E fez muita exometria já. O cara tá mais exato do que deveria tá. Aí, não tem como. A forma como o Rampage agarrou, segura o luta, é interessante. Cara, eu acho que... Eu acho que o... O Rampage já não tá conseguindo se mover direito. Perna direita dele, sei lá. Cara, o Shogun tá indo pras cordas, que o cara tá tentando, mas não tem que fazer. Caraca, essa ajoelhada foi, percepcionalmente, mais sinistra que as outras. O Rampage, ele tem que dar um jeito de não deixar o Shogun afastar tanto o quadril. Cara, eu tentava puxar as pernas e pular. Essa tela fuça no chão e rezar pra ele, cai por baixo. É, o jogo ficou muito parado nisso. Puts, grilo. O Rampage tá com o ritmo muito lento. Muito lento. Movimentação, visualização dos golpes, reação. Olha! Derrubada sinistra. Cara, o Rampage não quer dar mesmo espaço pro... Pro Maurício, né? Ele tem uma trocação muito boa, mas o Maurício, ele tinha ótimo, mas... Ele tinha um bom jogo de chão. Eu não lembro se na época do Pride, ele já tinha um chão tão excepcional, mas... Puts, grilo. Algumas acertaram muito fundo. Caraca, o cara tá perdendo cada uma das costelas à toa. Cara, é um round que é 18, muito óbvio, né? Mas... Eu acho que o round era muito comprido. Se nem que o chorão tá reclamando. Se tivesse a época da ousada, o cara ia pedir logo um... Um 10 da ousada, porque, cara... O cara que talvez seja menor que ele, era mil vezes mais forte. Eita, acabou, acabou, acabou. Ele tá levando muito, ele tá muito cansado. Ai, gente, não se engane, na época do Pride, é no final de proibido. Na época do Pride, é a luta do Antigo Testamento. Era bem diferente. Mas, tipo, já tá levando muito... Já tava muito passivo, ele foi esse enjoelhado, na cabeça. Então, o tio, tipo... Do jeito que o cara já tá mostrando passivo, não tem que fazer, não. Puts, grilo. Cara, eu interrompia. Cara, tá quase sendo jogado pra fora. Puts, grilo. É só tiro de meta. Eu, antes desses dois chutes, eu te pagava já, já tinha nem o que fazer. É, minha gente, Rampage Jackson é um dos grandes nomes, antigamente, mas... Mas, a gente tá vendo. É, minha gente, não é só os dias de hoje, não. Tem muita história no passado. MMA, kickbots, bots, Muay Thai também. Daqui a pouco, uma análise mais afunda dessa luta em questão. Até daqui a pouco.